Pastor Claudinei, pastor Tião, levando marmita nos anjos da madrugada, levando marmita para os moradores de rua. Em Balneário e Psar, nós estamos aqui, irmãos. Obrigada. Obrigada. Dia 13, dia 13 e 30, as de 6ª, a segunda, a sexta, o saldo da verde. Como é que é? O dia só, Pedro? Para o saldo da verde? Para o saldo da verde? Obrigado.